Olha aí pessoal, bom dia, mais uma vez o lendário Canaro d'Égua, olha ele, com esse tempo frio, mas ele está aí, bravo, como sempre, canaro d'Égua, meu velho, e vamos que vamos pessoal, não se esquecendo de mais uma vez, estarmos aí, em busca, rumo aos mil inscritos, vamos que vamos pessoal, não se esqueçam de assistir aos vídeos, de se inscrever no canal, e de dar aquele like, canaro d'Égua. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com sua águazinha, sua vitamina, seu bebedouro, sua alimentação lendária ao piste. E aí, forte, valente, feroz, como sempre. O lendário Canário-Bégua. Canta Canário-Bégua. Canta Chama. É uma grande alegria. Desse lendário Canário-Bégua. Vem Canário-Bégua. Vem Canário-Bégua. Olha ele. O excepcional guerreiro. 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 E olha que é filhote, hein? Olha que é filhote. Mas mesmo, senta aí. Alegre, forte, vitaminado. Como sempre o lendário, o grande Canaro Bégua. Fora, Canaro Bégua, meu velho. Aí ele vai e canta, canta, Canaro Bégua. Canta, 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 lendário Canaro Bégua. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De assistirem aos vídeos. E dá aquele like para poder o canal crescer. E sempre rumo aos mil inscritos. Rumo à meta. Esse é um lendário. Esse daí é. O Canaro Bégua. O Canaro Bégua. O Canaro Bégua. O Canaro Bégua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.